Eu morei em uma casa meio macabra. Era alugado e o dono usava um dos quartos para guardar móveis que eram deixados por ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu tinha arrepios. Uma vez, eu estava limpando meu quarto, e eu dormia em um colchão que ficava no chão, em cima de um tapete, não tinha cama. Eu levantei o colchão, que era de casal, muito pesado, e encostei ele em pé, no batente da porta. O colchão ficou metade para dentro e metade para fora do quarto. Retirei o tapete do chão e fiquei de costas para o colchão para pendurar o tapete na janela. Na hora em que me virei, o colchão estava exatamente na posição em que ele ficava no chão. Não havia forma de ele simplesmente ter caído na posição certinha. Fiz vários testes, fora que eu teria ouvido o barulho dele caído ou sentido o vento. Quando olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta e eu sequer tinha a chave.